Música Diretamente da Show Rural em Cascavel, eu estou agora com a empresa Titã e comigo o gerente comercial Leandro Pavarim. Tudo bem? Tudo ótimo. Leandro, poderia nos falar um pouquinho mais sobre as tecnologias trazidas aqui para a Show Rural? Bom, perfeitamente. Para o Show Rural desse ano, a gente trouxe com exclusividade para o evento o pneu radial para pulverizador da linha Ultra Sprayer, que é um pneu com tecnologia IF. O que isso significa de benefício para o agricultor? Você consegue levar mais capacidade, mais carga, 20% a mais de carga, usando a mesma pressão de ar interna. Isso significa que você vai fazer menor pressão sobre o solo para levar mais carga. Isso, para o agricultor, significa uma contribuição para diminuir a compactação de solo. São pneus estreitos, usados em pulverizadores autopropelidos, que é uma tendência. E também trouxemos como destaque um pneu florestal com duas cintas de aço, numa medida popular para tratores, produzido no Brasil. Desenvolvido especialmente para aplicação de silvicultura. O pneu florestal, como ele funciona basicamente? Ele difere do pneu agrícola porque ele é um pneu mais robusto. A carcaça dele tem uma capacidade de carga maior. Ela é blindada, digamos assim, porque ela tem duas cintas de aço entre a banda de rodagem e a carcaça. E se você olhar o desenho, ele tem as barras mais largas, com o ombro mais largo, que são as laterais que encostam no solo. Além da região que encosta na roda, ela tem uma proteção, que a gente chama de trechilde. Essa proteção é justamente para não entrar cavaco de madeira, resto de cultura. Porque a silvicultura é uma atividade muito severa. Se você usa um pneu agrícola, mesmo que a pessoa faça a duplagem, que é comum, ele não suporta o trabalho e rompe muito fácil. E você tem a máquina parada no campo. Agora, com essa extensão da nossa linha florestal, que agora já tem quatro medidas produzidas no Brasil, a gente atende praticamente toda a gama de tratores para manejo e para colheita de madeira. E você tem a vantagem de ser um produto nacional. Então, o custo é muito mais próximo à nossa realidade, mais acessível para o produtor. Leandro, você me falou que são os únicos fabricantes desse pneu florestal. Como está sendo apresentado aqui na Show Rural esse tipo de produto? A gente foi pioneiro na produção desse produto. Nós visualizamos que existe uma tendência do Brasil ser um grande produtor de madeira. E no Show Rural, por estar no Paraná, que é um, vamos dizer assim, um dos celeiros de tecnologia, tanto de agricultura quanto de silvicultura, a gente achou o evento perfeito para mostrar esse produto. E eu vejo muito agricultor que está abrindo área fora do Paraná e pelo Brasil, que tem interesse nesse produto. Então, tem produtor que está comprando pneu aqui no evento e vão levar para o Espírito Santo, para a Bahia, para o Piauí. Então, assim, o Show Rural, como sempre, é uma vitrine de difusão de tecnologia. Por isso que a gente escolheu trazer esse produto para cá. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Aline Merladetti, para o portal AgroLink. Obrigado.